Música Bom, pelo menos a ordem judicial que está nas nossas mãos é que o juiz mandou derrubar o prédio, em outras palavras. E que, ou principalmente fazer a escoração, fazer o escoramento do prédio e depois fazer a demolição. Mas também ele determinou, assim, mais embaixo, em um dos parágrafos, que poderia ser feita uma reforma em termos de cinco anos e com a supervisão até 20 anos, para que realmente ficassem em bons estados. A gente até agora está esperando que alguém venha para se pronunciar a respeito dos comerciantes daqui da área. Moradores também, que não chegou ninguém para a gente conversar, para ver alguma forma melhor, para que alguma indenização, no caso, se for, precisa. Para que a gente tenha mais um pouco de segurança e até mesmo de sossego, que até agora ninguém se pronunciou em nada.